Porque senhoras e senhores, neste momento, uma convidada de altíssimo garbur, nessa programação, aqui está ela, Mariana Cooper! Olá, Mariana! Olá, Mariana! Primeiro lugar, eu só quero fazer uma coisa que eu tive muita vontade de fazer dois anos e não fiz. Posso fazer? Não. Por favor. Não, 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 não. Eu quero só dar um beijo na boca de uma pessoa. Não, 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 não. Eu queria muito beijar a boca do Zé Fuxi. Não, não, não. Você é de hoje, hein, Mariana? Vai, vai, vai. Vai comendo, Mariana? Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. É uma beijinha já, uma boca de uma fofinha no... Então, eu nunca fiz e agora me deu uma vontade de morrer. Não, não, deixa o Zé aí. Deixa o Zé. O Zé está namorando. Mas já beijou o Vesgo ontem. Ai, cara, ele me enfiou um beijo molhado, que não tem medo que põe a linguinha, sabe? Muito bem. Daqui a pouquinho também, o Vesgo, o Vesgo está pondo o terno. Ele diz que vai fazer uma participação especial. Mas, nós temos Senna. Senna, eu quero saber. Você que sabe da vida da celebridade. Ficar calmo. Claro. Você é o cara que conhece tudo aquilo que se passa nos bastidores da celebridade. Qual é a última do mundo de celebridade? Do mundo de Mariana Kuffer. Mariana Kuffer, depois que saiu do Pânico, fez altas viagens para todos os cantos. Vai ter gente nova, novos romances. É sério isso? Alguns flares. Algum o quê? Flares. Quem é que é isso? Flares. Flares. Alguns affairs. E vai contar hoje muita coisa que ninguém sabia. Eu quero saber de você, a última. A última que eu tive, que ela vendeu, estava divulgando um CD, e agora não sei se vai ter um segundo. É, tem dois anos. Ai, que bonitinho. É. Você lembra? Senna. O homem borrachudo. Ele tipo faz dupla com a Amanda, assim? É tipo uma dupla? Não, não. Não, ele é meu amigo. O Senna é amigo do Zé Cofinho. Fala a prestação. Pobre ele. Muito bem. Eu tenho a pergunta aqui, amigo. Pois não. Eu vou começar aqui seguindo a pauta. Eu queria saber, Mariana. Vocês continuam seguindo bem a pauta, né? Eu gosto de você pra canal, mas eu quero saber se é verdade aquela história que você andava dando uns pega no diretor da Rede Globo aí, Marcos Paulo. Marcos, que notícia antiga. Tá aqui na pauta. Eu queria saber se é verdade ou inventar. Cara, é assim, eu também, é a única coisa que eu sei de relacionamento. Deixa eu concluir aqui, porque é verdade que a tua assessoria fica plantando no aqui, onde você vai... Mariana foi ao shopping, Mariana foi ao dentista, na pauta, cachorrinho no pet shop. Eu não tenho a tesoura. Não, eu não tenho. É verdade, Mariana. Porra, bicho, eu não tenho, né? Pile é a tesoura, é babá. Exato. Exato. A mesma que você tem pra limpar você também. Olha. Eu limpo sozinho. Eu resolvi, que eu vou falar tudo que eu não falei em dois anos. Sem briga. Eu tô muito feliz de estar aqui. Mas é verdade. Esse não é um programa de briga. Quem quer? Meu Deus do céu, quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. Reporter Vesgo nesse momento, entrando pela porta principal do estúdio. Seninha, deixa ele sentar aí, Seninha. Você fica ali. Senta lá, Vesgo. Vesgo, ela tá falando seu medo. Não vem, não vem se perfazer aqui, não. Envia a linguinha na boca. Senta do lado dela. Eu tive a infelicidade de beijar a Mariana Coupo. Foi um bafo sensacional. Ai, que coisa. É assim, não. Não minta. Não a gente jamais... Um bafo. Eu senti de longe. Não. Fui atraído e gostei muito, viu? Não. A Mariana não tem bafo. Tem. Tem sim. Ela tem asa. Tem bafo de onça. Não, não tem, não. Do mais puro... Não tem? Não, não tem. Tá falando a Mariana Coupo, tudo bem? Como é que você tá? Ela tá feliz, ó. Puxa vida. E você falou que beijou minha boca, que era de lixo, mas o mesmo lixo que você beijou, a Xuxa beijou também, tá bom? Eu falei que você pôs a linguinha. Linguinha. Não falei que era de linguinha. Não, não. Vem querer agradar agora, não. É o seguinte. Ontem teve a festa da caga. Por sinal, muito legal, quero mandar um beijo pra eles, fizeram um festão. Exatamente. Mas o repórter Vesgo lá esteve e beijou. Sabe quem beijou? A Xuxa. Beijou na boca. Eu soube. A Xuxa Meneghel. E você falou que é boca de lixo. Eu falei que você pôs a língua. Não, não. Vem querer puxar o saco agora, não. Não vem, não. Mariana Kupfer, pode fazer a pergunta, Emílio? Pode fazer, deve fazer a pergunta. Mariana Kupfer, você já foi apresentadora. Já foi apresentadora. O repertório não tem repertório. E não conseguiu. Não, não pode falar. Então vamos dar outra pergunta, presta atenção. Presta atenção. Olha o palavrão, presta atenção. Mariana Kupfer, você já foi apresentadora e não conseguiu. Você já foi repórter e não teve muito sucesso. Você já foi, tentou ser cantora e também não teve muito sucesso. Você já tentou ser radialista e não conseguiu. Espera aí, calma, não teve graça, calma. Então, Mariana Kupfer, você esteve também no spa, tentou emagrecer e não conseguiu. Mariana Kupfer. Não fala assim, né, Mariana? Não te respeite, Mariana. Eu vou fazer o seguinte. Engordou 5 quilos. O spa engordou 5 quilos. Por favor, mesmo, mesmo. Não, tá bom, desculpa. Ela vai ser a nova vocalista do Fat Family. Por favor. Eu sou a mãe, sua irmã, sua tia, sua tri. Imagina, ela foi, ela foi, ela tentou assistir de tudo e agora tá tentando voltar pro pânico, cara. Hã? Seu fumo. Não, ela foi convidada. Convidada. Não, se retirar. Não vem, não. Ela foi convidada pra estar aqui hoje. Você mandou falar mal, né? Vocês não vêm com grosseria, não. Grosseria, não, deixa eu falar. Grosseria não faz parte desse programa. É verdade, desculpa. Por favor. Então eu vou ficar quieto. Ratinho. Então, ok. Toma em grosseria, eu tô na área. Eu tenho uma questão também depois. Vai, cara. Muito bem. Oi, Mariana, tudo bem? Como é que você tá? Tudo bem? Belezinha. Eu também tenho uma questão. Calma, Maria Gabriela. Olha só, desde que você trabalhou aqui na rádio, a gente nunca teve um Chega Junto, tá ligado? Aham. Sei que você ficou afim de pessoas aqui dentro. Jura? Eu só queria saber... Eu queria só beijar a boca do Zé. Eu só... Ah, mãe. Tá disfarçando. Não vai beijando. A Eládia tá escutando. Ela tentou ficar com o Carlos, que eu sei. O Carlos ficou com o Carlos. O Carlos pegou. O Carlos pegou. O Carlos pegou. Olha, deu um cutu... O Carlos me contou, hein, gente. Deu o que? Foi a história da Ciang. O Carlos me contou a história toda. Aqui é só sentar no banquinho e ele vai pra cima. Ô, menino, vem, não. Deu um catarço. A história da Ciang, vem aqui, inventou isso, eles acreditam até agora. Tem essa no banquinho, o Carlos pega. Vocês trouxeram pra cá pra vir encher meu saco, é isso. Sabrina, fica de olho. Não. Ô, porra, vem. Vem, não. Mariana, nós convidamos a Mariana, porque a gente gosta. Mas a gente quer fazer barraco, então vai beleza. Não, ninguém quer fazer barraco. Ah, fico. Então vem em mim. Barraco, não. Então vem em mim. Quem chegou fazendo barraco? Que vou ver. Não, eu não. Não, eu quero fazer barraco, não vou fazer. Tô quieto no meu canto aqui. Certo, Mariana. Nossa, eu tô passada. Essa é nova que a gente... Passaram ferro? Aonde? Ah, vou saber. Na sua casa. Caió, na minha casa. Caió, cá. Continua a sua pergunta que tá divertida, vai. Ué, por que que você desviou do assunto? Tá comigo? Não, porra, a gente veio aqui, nunca deu um catraco e aí? Eu queria saber se hoje já rola a situação, você tá bem, você tá livre. Pô, tu pergunta isso pra toda mulher que vem aqui. Ai, tomou, tomou, tomou. Tá ruim, tomou da Mariana. Olha só, eu pergunto pra qualquer mulher, certo? Pra qualquer mulher. Que lixo. Tá atualizadona, você não aguentou ele? Não aguentou, me escutou. Ele tentou ser gentil com você, você deu um macho com ele. Não, mas assim, você fala isso pra todas as mulheres que vem aqui. Olha só, quero saber se vai rolar ou não vai, se vai ficar a prestação ou se vai ser a vista? Nem a prestação é a vista, você é um super meu amigo, não vai rolar. E daí, amigo não pega amigo? Não. É o que mais pega, você tem vários amigos que te pegam, pô. Não, senhor. Fala, meu amigo, vai lá, pô. Então, deixa eu falar, vocês estão falando coisas. A Mariana está namorando. Tá namorando? Com quem? A Alicinha me falou. Ah, é, me mandaram a gravação, ela falou, ela tá namorando um lutador de Karate. Eu liguei e falei, quem não tá, tu falou? Ela falou, me mandaram a gravação. Não, disse que é um cara muito bem. De helicóptero. Não. De helicóptero. Gente, que horror. Jaguar. Jaguar. Então, é Karate. Eu vou te falar, eu tô solteira, tô feliz, viu? Não tá namorando. Mas tô muito feliz. É um Karate. Não tá namorando. Papinho, eu não tô. Olha. Não tô. Olha. Não tô, cara, eu não tô. Não tá. Eu sei quem tá pegando aí. Então, a Alicinha Cavalcante tá mentindo. Ela te publicou. É o Karate. É o Karate. E pergunta quem é. O Karate. O Karate. O Karate, ele corre. O Karate carro, o Karate. Muito bem. É verdade. Eu queria, eu queria, eu queria, eu queria, eu queria, eu queria responder um troço que até hoje eu não sei responder. Um monte de gente pergunta e eu não sei. Então, manda. Por que que você saiu do pânico? É verdade. Então, isso é uma coisa legal. Burrice. E aí, o dia que eu tentei falar, quando eu saí, o Emílio não deixou. E deu uma declaração na internet. É, na verdade, assim, foram dois anos muito, muito, muito bons aqui. Depois que você faz rádio, você sabe, a gente fica apaixonado. E um dia eu falei pra mim, eu falei, quero sair. Ele falou, pô, não sai, o programa vai pra TV, não sai, vai ser muito legal. E, sei, foi uma coisa de momento. Muita ambição, eu acho. Falei, ah, eu quero sair. Muita ambição. Saiu pra ser. Tentou ser repórter. Eu não saí pra nada. Tentou ser repórter, ele não conseguiu. Depois de uma semana, a band me ligou. E eu fiquei um pouquinho lá, cortada. Eu quis fazer um teste de sofá. Deixa ela responder, ô filha da mãe, eu não tô ouvindo. Ô Mariana, e por que que você saiu do Otávio? Aí outra coisa, eu quero falar uma coisa. Fica falando, ah, Sabrina, puxou o Otávio. Puxou sim. É que você tem mulher três meses, minha vaga é uma letra pra quem quer. Ela veio pedir emprego aqui. Deixa eu falar. Mas é muito legal trabalhar aqui. Três meses. Ela ficou esmolando aqui durante três meses. Vinha, vinha com uma faixa aqui na porta. Deixa eu trabalhar. Verdade. A primeira vez que eu vim aqui, a Mariana tava aqui. Nós seguramos três meses que você vinha eu pedir todo dia aqui. Eu vim depois de vocês como convidada. E depois eu fui viajar com vocês pra casa aí e fui lá que o tia me convidou. Verdade. Não, foi atrás até a Bahia. O tia não manda no pânico. Ainda pegaram a Bahia assim. O tia não manda. Ainda pegaram... Mas foi ele que me convidou. Não manda. Não foi ele nada. Ah, ele que me convidou. Você foi até a Bahia atrás da gente? Você foi lá. Foi até a Bahia. A gente me convidou, todo mundo me convidou. Por favor. Tá muito conturbado. Eu não convidei nada. O programa está muito conturbado. Você não tá sentindo, Mariana? Até o que era. É um programa conturbado. Não, mas não pode ser conturbado. Tem que ser um programa... A verdade é uma só. Você puxou o tapete da Bahia. Puxou? Não. Puxou sim. Não puxou sim. Não puxou sim. Puxou sim. Não puxou. Ela saiu off. Puxou sim. Não puxou. Até antes dela sair, você veio já... Puxou sim. Não, o Tia falou. A gente precisa de uma mulher mais gostosa pro pânico. Aí trouxe a Sabrina. Puxou. Ela tá indo super bem. Ela não puxou o meu tapete. Eu só quero deixar isso claro. Você puxou o saco dela. A minha vaga ficou aqui pra qualquer mulher. Eu soube que muitas queriam trabalhar aqui. Realmente é muito legal e ela não puxou. Aliás, posso fazer uma pergunta? Não. Não, não. Tô perguntando pro Emílio. Você não é dona? Não é dona, pô. Não. Minha vaga não tá aberta. Agora, como você não é dona do programa, Emílio, posso fazer a pergunta aqui? Pode. Tomou. A Mariana, ela declarou aí na revista Veja, não sei quando, que o pânico queria uma mulher gostosa e burra pro elenco e ela não tinha o perfil. Afinal de contas, Mariana Kuffer, qual é o seu perfil? Não sei, cara. Se você acha que a Sabrina é gostosa e burra, você é o que, então? Eu também acho. Não foi essa. Você é o que? Fala na cara dela agora, vai. Você não falou na beija? Fala na cara. Deixa eu falar. Pera aí. Deixa eu falar. Rapaz! 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 Ela falou que a Sabrina é gostosa de burra, ela é o que, então? Tá falando pouco, hein? Burra e feia. Quem não participa do programa, tá falando pouco. Falando pouco. Beleza? Segura a ordem. Você quer responder, Mariana? Pô, esse cara tá meio mal, hein? O programa é muito bom, hein? Tá meio mal. Ele tá... É verdade. Eu posso ter a opção de não me comunicar com ele? Não. Não. Você vai ter... Ele veio aí, ele faz parte. Pô, mas... Não vai dar onde a Maria, Eva, Mariana? Verdade. Ela chorou com a Maria. Ah, ela foi embora, né? Chorou. Eu queria responder. Verdade. Verdade. Responde, Mariana. Tem que responder, pô. Pô, não sei. Todas as perguntas que eu faço pra você, você não responde, pô. Porque isso é chato e grosso. Não, mas você tem que responder. Eu falo a verdade, o que os críticos querem saber. Pô, primeiro eu não dei essa declaração. Quando a Veja me ligou, eles me perguntavam se eu assistia o programa TV que tinha estreado há pouco tempo e se eu ouvia no rádio. Mas tá escrito na Veja. Isso foi maldade, maldade da imprensa. Os caras inventaram, então. Vocês não falaram quando eu fui embora que você tava contratando as caras e as caras nem recebeu o telefone. Eu não falei nada. Tomou! Eu vi na imprensa que você tinha falado isso, é verdade? Eu não falo com a imprensa. Então. Ah, então se colocaram na sua boca, eu não tenho culpa. Eu não tenho culpa que colocaram alguma coisa na imprensa que eu não falei. É verdade. Então desculpa, tá? Muito bem. Mas eu li também. Eu também li. A gente leu lá, a gente ia mostrar no programa, você não lembra? Que ela te chamou de burra? Não, que ela falou que eu sou gostosa e burra. Ué, mas ninguém tá discordando disso. Eu tô. A gente colocaram o programa. Mas a pessoa não tem coragem de falar na cara, isso que eu não entendo. Mas foi uma coisa que eu falei. Não, mas eu entendo. Você não falou? Tudo que você falou não saiu e coisas. Eu até não conheço. Você não falou? Então. Afinou. Afinou, né? Eu tô falando a verdade. A pessoa contém. Ela fala, tem que assumir. Quando eu falo, eu falo. Eu falo. Ela não veio aqui pra falar de uma coisa, isso aí é um assunto passado. A Sabrina se deu muito bem no programa. Verdade. A Mariana também, quando esteve aqui. Foi muito bom. Foi muito bem para o programa. Eu acho que a gente não deve deixar lá. É cada momento é um momento de vida pras pessoas. Tá bom. E eu já tô bem mais inteligente desde quando eu comecei aqui, né? Exatamente. É verdade, eu tô aprendendo pra caramba. Você tá aprendendo, exatamente. Eu aprendi muito aqui fazendo rádio. Desaprendeu. Eu sou muito grata, jovem. Eu sempre farei isso. Mas eu não quero brigas. Rusgas. Deixa eu fazer. Rusgas. Desentendimentos. Zé Pofino. Eu vi no... Você guarda a Mariana? Eu gosto. O que que ela é sua? De morada ainda. Ainda namorada? Ainda é. E apresentou, né? O tio aí, ó. É o tio. Dez reais. Ai, é tio, né? O que que é dez reais? Eu vi o Leão Lobo falando outro dia, você foi lá na Band levar um projeto pra Mariana. O que 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 é? Você tá fazendo um programa lá na Band? Eu tive com a Mariana uns 40 dias atrás. É, eu tô super apaixonada por futebol, tô trabalhando com isso, vou estrear um programa de rádio semana que vem. Criança. E, pô, eu fui falar disso, de futebol, a gente foi bater papo. Mas o que? Você quer fazer que não é aquela mulher que fica lá com o Milton Neves, quer ficar com o Cajuru lá, lendo e-mail? Não, não, não. Não é bem assim, não é bem assim. Não, Lita. Eu quero fazer as mulheres... Hoje saiu um artigo muito legal, não sei se foi na... Não sei na Contigo, falando desse universo, que é um universo que as mulheres às vezes não amam tanto. E futebol é uma das paixões nacionais, né? Então eu quero... Agora ela quer entender de futebol. Maria Chuteira. Cada hora é uma empreitada nova. Sem sucesso. Agora é uma das paixões nacionais, que é uma das paixões nacionais, que é uma É que eu gosto de você, Marlena, por isso que eu falo isso tudo. Eu te amo. Deixa ela falar. Aí foi isso. Aí você falou com a Marlene. Que é uma pessoa maravilhosa, por sinal. Marlene Mar. Você tem um clone no programa, né, da Marlene? Nós temos a Marlene. A Marlene que tá na bandeira antes é falsa. A nossa é a verdadeira. Na cidade das ananças. Exatamente. Na baianinha. Mas é bom, sabe por quê? Eu não gosto de mexer futebol. Ah, mas é muito bom. Eu gosto, assim, eu torço pro Corinthians. Eu também, mas eu tô apaixonada de futebol. Mas você não entende de futebol. Agora muito. Agora eu tô... Agora tá entendendo tudo. Agora virou Pelé. Você não sabe da história por que ela tá apaixonada por futebol? Por exemplo, se eu perguntar pra você quanto pesa uma bola, que é o básico. A minha pesa... Então eu entendo nada. Eu sei. Você sabe? Então fala. Quanto pesa uma bola? Quatrocentas gramas? Não. Quatrocentas, não. Quatrocentos gramas. Quatrocentos. Quatrocentos gramas. Seiscentos gramas. Mas olha só. Ah, um pouquinho. É... Deixa eu te falar. A minha tá muito. Sabe por que ela tá apaixonada por futebol? Diego tá pegando. Ai, que absurdo. O Diego! Diego! Você tem que pegar. Muito obrigado, Diego. Muito obrigado, Diego. Não vou falar isso. Ele veio aqui ser entrevistado quando eu trabalhava aqui e depois eu nunca mais vi. Não, tá bom. Meu, deixa eu falar uma coisa. Deixa eu terminar. Pera aí, Mariana. Eu quero terminar. Isso tá na imprensa. Domingo eu vou na Vila Belmiro, que eu agradecer o Napalhado. Não, sabe por quê? Porque eu vou ver o melhor jogo do Brasil, que é Cruzeiro e Santos. E o Cruzeiro foi campeão. Mineiro, Libertadores e Brasileiro ano passado. É um timão. Libertadores, Libertadores, Libertadores. Tá sabendo bastante. Mas o Santos é um timão e o Napalhado... Tão precisando de outra burra aqui. Quer entrar, não? E o Napalhado é um cara muito gentil. Me convidou pra ir na Vila. Eu vi o Diego quando eu entrevist... Eu ainda trabalhava aqui. Eu nunca mais vi o Diego na minha vida. Tá bom. Tem fotos? Eu fiz um evento em Foz do Iguaçu, que eu fui contratado, ele foi contratado e eu falei pra ele, boa noite, como vai? Tudo bem? É, tudo bem, abre. Mas tava fotinho lá. Porra, assistiam fotos de duas pessoas conversando? Eu não tenho nada. Não, tem sim. Uma criança que tem 10 anos ali. Não, não tem. Muito bem. Muito conturbado o programa. Bastante. Rapidinho. Muito conturbado. Muita zona. Muita bagunça. Eu vou tocar uma... Posso tocar uma música, Mariana? Você pode fazer o que você quiser. Oi! Eu vou tocar uma música. Mariana, você continua querendo gato ainda? Quem quer gato? Quem continua nua? Não, não. Quem queria gato? Queria gato. Deixa eu falar. Deixa eu falar. Humor interno. Deixa eu falar. Sem humor interno. Primeira coisa, sem humor interno. Tá muito humorzinho interno. Eu vou tocar uma música. Nós vamos organizar o vesgo sem autorização. É, entrou no estudo e tá falando pouco... É, super. Você continua um siliquinho, né? Sem autorização. Depois você quer saber na fita. Não, não, não. Como? Sem autorização. Não, não. Vem, querendo. Eu entrei aqui sem ninguém pedir. Ele entrou sem autorização. Dá um beijo, vai. De língua. Dá um beijo, vai. Vai, vai, vai. Vai, Mariana, vai. Vai, levanta a vez. Por favor, vai. Isso dá 10 anos de azar. Então você já tem, já, você me beijou já. De língua. Só de ser língua assim. Vai, vai, vai. Não, de língua. Vai, vai, vai. Até o fim do programa, ele sai de estúdio. Ele sai de estúdio. Só de você parar de ser grosso e pedir desculpa. Você tá sendo grosso. Tá bom. É engraçado, você é grosso. Então tá bom. Pô, se der presente, eu não beijo uma pessoa. Então no final do programa, que eu quero ser grosso até o final, depois eu beijo. Não, não, é isso que é. Então você seja educado, fino, cheiroso, bacana, eu te beijo, porque senão não rola. Não, você beija, ele sai de estúdio. Não é um beijo, então. Pô, você sai de estúdio, seu beijado? Olha, eu vou fazer... Mas de língua, sai, sai. Eu vou embora do programa. Por quê, amigo? Não, porque se continuar essa grosseria, essa troca de papas, eu vou embora. Eu também, então. Eu vou embora. Eu também vou embora. Fica só o Vesgo. Vou fazer o Marieiro. Vai ficar Vesgo e Mariana Coupes pelos dois trocando papas. Não, ele me chama disso, daquilo, disso, daquilo. Não, mas eu te amo, Mariana. Você sabe que eu gosto de você. Nossa, imagina se você ia de ácido. É por fogo, então, né? Opa, tá chato. Mariana Coupes. Muito bem, eu vou tocar uma música. Eu vou tocar uma música. Tá vendo lá, Mariana, tá brava. É, você é sem graça, né? Por aí eu me agredi. É verdade, é verdade. Me chamando de cine. Cara, sem graça. Você é conivente. Você não tem o direito de chamar ninguém de cine. Mas você foi conivente. Principalmente quando você está na casa dos outros. Não custa no prato que comeu. Exatamente. Então, meça as suas palavras. Daqui a pouquinho... Fala, Vesguinho. Aliás, ontem a festa... Quem estava nessa festa ontem? Todo mundo que você pode imaginar. Xuxa, Adriane Galisteu e Roger, Hebe, Luísa Tomé e Marido, Hortência, todo mundo. Eliana, Luciano e Angélica, Calain, sua noiva, todo mundo. Calain vai casar, né? Vai, dia 10 de julho. Vamos ver se ele vai mandar o convite. Vai, sim, vai. Ele inaugurou a rádio e não convidou a gente. Não, que cheio. A gente falou pra ele isso. Eu falei pra ele isso ontem. Que cheio. Você falou e aí? Falei, falei. O que ele falou? Eu falei, chamou ele de arroz de festa, mandei ele embora. Uma linda festa, viu? Ele queima a chora do rei e foi pecável. Roberto Carlos. Foi pecável. Muito bem. Ó, é o seguinte. Vocês não vão ficar aqui também. Hoje é dia. Hoje é dia. Fala mal de todo mundo. Tô quieto aqui. Aliás, aqui no nosso chat, no nosso chat, as pessoas estão divididas quanto as suas opiniões mesmo. Uns amam você, outros odeiam você. Tudo bem. A gente não pode agradar todo mundo, né? Tem muita gente dizendo que o Vesgo é o único cara sincero na televisão brasileira. Eu acho. Mas a televisão é uma mentira. E tem outros aqui. Não, isso aqui é a opinião do chat. Mas é que a verdade dói, Emílio. Então, tem muita gente dizendo que o Vesgo é o único cara sincero na televisão brasileira. Para qualquer verdade, ela dói, entendeu? Não. Então, muita gente dizendo que ele é sincero e muita gente dizendo que ele é mal educado. Ele vai muito fundo nas suas colocações. Você vai fundo vendo? Eu vou. Você sentiu? Roberto Miranda. Que privilégio, cara. Um tio pra ver. E hoje Mariana Kupfer aqui e ele está... Excitado. É, está excitado. Está querendo beijar ela na boca. Excitado tô eu. Eu beijou ontem. Mas ela é linda, Mariana. Sério, não. A gente fala... Eu sou sincero mesmo. Tô falando sério. A gente fala de profissionais, cara. Mas isso não vem ao caso agora. Eu gosto muito dela. Eu gosto, assim... Eu também gosto de você desde a época do Corvo. Foi quando eu te conheci. Ah, não, 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 não. Não, foi aqui. Foi aqui. Foi aqui. Olha que queimando. Lembra como você era tímido? Eu era estagiário. Era tímido? Eu ainda sou tímido. Ela nem olhava na sua cara. Ai, que mentira, cara. Que mentira. O estúdio ainda era o antigo. Não tinha reformado pra mim. Eu ia lá comprar sanduíche pra você. É, eu era estagiário. Ela chamou no bolso pra comprar uma ficha telefônica pra mim. Eu era estagiário e comprava sanduíche pra você. A promoção... O chefe de promoção que mandava... É sério. Você operava a mesa. Também. Não, ele era a promoção. Eu operava a mesa. Ela gostava muito de equipe. Chega, isso aqui tá muito interno. É, eu tenho uma pergunta. Vamos dar voz aos ouvintes. Não, é. Pergunta. Sua pergunta você guarda pra você. Ai, tomou! Voz aos ouvintes. O que que aconteceu? Voz aos ouvintes. O que? O que aconteceu? O que? Nada. Sabrina deu um... Aprendeu. Aprendeu. Quem que aprendeu? A rotar. Vai, Sabrina, vai. Eu não anotei. Ficou mais inteligente. Não anotou, não. Uma pessoa, uma pessoa, uma pessoa que mantém a humildade. Essa briga, sabe? É um momento pra ela. Talentosíssima. Talentosíssima. E muito bacana. Você também. Muito bacana. Também. E muito gostosa, mas isso Carlos desfruta. Alô, jovem pança. Tá quieto hoje, hein? Alô? Já vou falar o quê? Alô? Já pegou as duas, já? Não, 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 não. Eu nunca fiquei com ninguém dessa rádio. Onde se colhe o pão, ele se colhe a rádio. É mentira. Eles trouxeram você, só que eu ficava falando disso. Ah, é mentira. Não, tem uma... A gente não vê, né? É verdade isso, Carlos? O que que é? É verdade, é verdade. Você mandou ali? Se é que falou isso aqui. A Chiang tem que propriedade pra falar com quem eu fico, né? Ela não é piolho de coxão. Ela foi sua mãe. Ela não é piolho, não gosto de mulher, não, meu filho. Eu gosto de homem, gosto muito. Leão Lobo me contou ontem. Quem, meu amor? Contou o quê? Um Leão Lobo. Passou aí. Pode contar ou não? Pô, bicho, sei do que você tá... Com relação a Chiang, pode ou não? Pô, bicho, não sei. Vai, cariota. Fala. Não. Não, me ligaram do Rio de Janeiro, falando que teve a festa do Fat Boy Slim. Você foi? Fui. Você foi com a Chiang? Com várias amigas. Oi. Fomos numa turma, era numa praia enorme. Ligaram agora aqui no meu celular, Bers? Sim. Falaram assim, a Mariana teve que ir com a Chiang e azarou a amiga minha. Hã? É, sério. Que eu fumo? Formou a dupla com a Chiang e foi pra dentro. Não, 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 querido. Isso não procede, porque deixa eu te falar uma coisa, carioca. De nome. Nunca experimentei mulher, nunca vou dizer dessa água eu não beberei, mas assim, eu gosto de homem e gosto muito e só duas pessoas no quarto, pra mim já basta. Mais que isso, não quis, não vem mais um. Não, eu e mais um. É isso mesmo. Vamos aos ouvintes? Vamos lá, vamos lá. Você quer fazer uma pergunta agora? Não, eu tô, não, tô, 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 meu. Eu já vim inteiro, pai. Não, não vem com essa não. O que é isso, vai falar? Vai? O que é isso? Fala agora também. É por isso que estraga o programa, entendeu? Não, não é não. É por isso que estraga o programa. Você vê esse bicão aqui, que ele acha que ele é sucesso na TV, que esse terninho ridículo dele, e você põe o cara no rádio, aí mistura as coisas, aí estraga o rádio. Não começa não. Eu vou dizer uma coisa pra você. Ô, hemorróida, não fica dando gás. Hemorrito, fica na chuva, eu não tô nem falando com você. Nem não. Vai bem, vem não, córrex. Nem não. É isso que acontece, meu marido. Vai ver o couve-fuga, assim, essa birruga de fora. Não fica tal. Pera aí, pera aí. Não vai. Não vai, não vai. Vem não, paixão. Vem não. Olha, eu vou dizer pra vocês uma coisa. Eu não quero ver, eu não quero lavar roupa suja no ar. Ouvinte, o ouvinte... Eu tô quieto aqui. O ouvinte não merece isso. O ouvinte, o ouvinte não merece isso. Não merece. Deixa o Senna fazer uma pergunta, então. Então vamos fazer pergunta bacana pra Mariana, que ela tá com o projeto de futebol dela. Vamos perguntar coisas interessantes. Senna, você, o que você tá achando disso? Não tá um programa muito... Calma. Tosco, muito... Tá pior que isso, tá pior que o problema do Cajuru na quarta-feira, que teve um boxeador que queria dar um soco nele. Exatamente. O Cajuru afinou? O Cajuru afinou. Quem que é esse louco? Você viu o Cajuru afinou? É o Senna. Não fala mal do Senna, não. Alô. O Senna é o porta-voz do quadro. Alô. 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 Quem fala? Camila. Camila, de onde? Jacarei. Jacarei. Você pegou uma pergunta? Mariana Kupfer está aqui na minha frente. Face a Face. Olha, ela é muito bonita, mas eu não gostei dela ficar falando essas coisas da Sabrina. Nem sei se ela falou, mas se ela falou... Acho que ninguém gostou, que gosta do Pânico. Ninguém gostou dela falar essas coisas, porque o Pânico é um programa muito legal. Como você chama? Desculpa. Camila. Tudo bom? Tudo. Olha, eu trabalhei aqui dois anos e foram dois anos muito felizes, porque eu acho esse programa muito pra cima. E, às vezes, o que você lê na imprensa é distorcido, você não pode acreditar no que você lê. Quando a Sabrina veio aqui como convidada, foi muito legal, a gente se conheceu. Ela tinha saído do Big Brother, eu tinha feito Casa dos Artistas, a gente trocou as experiências. Bom. E depois de pouco tempo eu pedi pra sair e minha vaga ficou aqui. Ela veio... Você que veio pra sair do Pânico? Foi. Fui eu que pedi. Pedi pro Emílio. O Emílio falou... A controvérsia. Tudo bem. Tô tinha demitiu. A controvérsia. Tô tinha demitiu. Eu não vou falar. Eu tenho a carta de demissão aqui. Aí, eu saí e depois de três meses ela entrou, o programa foi pra TV. Quando eles me ligaram, a única coisa que eles me perguntaram é, você tem visto e você tem ouvido? Eu nunca falei nada da Sabrina, a gente sempre se deu super bem. Qualquer mulher que viesse aqui seria bem-vinda e iria bem, porque é um programa muito legal e vieram várias tentar e ela deu super certo, é isso. Eu não tenho... Mas o cara da Veja tirou do nada, assim, eu não sei, ele inventou. Tirou mais várias coisas. Ricardo Valadari mentiu. Não, não foi ele. Foi Veja São Paulo. Veja São Paulo não é ele. Não, porque as pessoas checam as informações antes. O jornalista não vai escrever qualquer coisa. Muito bem. Pré-cheque. Muito bem, mas isso não é uma inquisição. Vamos, vamos... Eu tenho uma pergunta depois ótima. Alô, Jovem. Você já veio com pergunta Cian. Não, não, boa, bacana. A Mariana é um moleque que tem um sexapio maravilhoso. Eu acho que tem muito sexo. Quero saber se você não vai sair pelada. Não. Opa. Por que não? Cara, porque eu tô velha. Que velha. Eu tenho 30 anos nesse mês que vem. Aí isso é pra gatinha e, mel, não... Gatinha, velho. De 20, 22, não sei. Você era a ficha que usou lá com 92 anos? Opa, né? Na revista dela é a Sex. Mas todo mundo quer ver Mariana pelada. Espectagenária. Eu vou colocar, sim. Eu queria ver você pelada, já que não rola na revista. Aliás, Young está na capa da Sex. É verdade, eu vi bacana, hein? É sensacional. Bem gostosa. Alô. Muito gostosa. Alô, boa tarde. Muito boa tarde. Com quem eu falo? É o Fagner de Praia Grande. Olá, Fagner. Preciso. Bom, eu li essa reportagem. Eu gostaria de saber se é verdade ou não, eu não sei. Mas eu queria saber o que a Sabrina tem a dizer. O que eu tenho a dizer? Isso. Ah, eu tenho a dizer que eu não... Fala na cara que você falou lá atrás agora. O que eu falei lá atrás? Fala aí. Não, eu vou falar pra você. Você não veio botar fogo aqui, não. Eu falei da reportagem lá atrás. A Sabrina, a Sabrina jamais falou nada sobre esse assunto. Mas ninguém tem coragem de falar. Eu entendo. Aí ela me acha grosso. Ué, mas todo mundo tem o direito de falar ou não falar. Eu acho. Mas por trás. Isso me ajudou muito. Sabe por quê? Por quê? Por quê? Porque reforça ainda mais o que eu sou, entendeu? Burra? Gostosa e burra. É verdade. Ela se perfaz. Sabrina, você não é burra nada. Eu acho que a Sabrina não é burra. Ela se perfaz. Ela se perfaz. Ela se perfaz de burra. É verdade. Não é que eu sou burra, eu sou devagar. Eu preciso da ajuda de homens, entendeu? Eu não tenho... Eu não tenho... Eu não tenho... Eu fui quarta-feira. São Paulo Fluminense. Muito bom. Quero mandar um beijo dos meus amigos de São Paulo. Carioca e Marcelo Eduardo. Fala pros negros. O nego solta no... Alô, quem é? Muito bem. Tá a maior confusão. Tudo puxando. Não, não foi não. Fui eu. Vai operar hemorroida, rapaz. Vai limpar lá. Vai, hemorroida. Vai, corre, flor. É que eu falei em tijolos. Para. Ouvinte. Alô, jovem branco. Depois fala. É o moro interno que vai... Jovem Pan, quem fala? Oi. É o Paulo César, São José do Campo. Paulo César, uma pergunta para a Mariana Cúpica. Eu queria falar pra ela que ela com 30 anos ainda continua gostosa. Dando muito mais do que menininha de 18. Pô, querido, obrigada. Quantos anos você tem? 32. Pô, obrigada. Valeu, obrigada. Tá vendo o pão? Vamos lá, então, tá vendo? Adora, Mariana. Alô, jovem pan. Alô. Quem fala? Carol de Campinas. Olá, Carol, tudo bem? Tudo bom. Quantos anos você tem, amor? Eu tenho 19. 19 é um bebezildo ainda. Você tem alguma pergunta? Eu tenho. Eu queria saber da Mariana, assim, como ela se sentiu acabando de sair do pânico e o pânico e parar na televisão com o maior sucesso. Você não deu uma invejinha? Arrependido. A gente já sabia que ia pra TV há muito tempo, há seis meses. A gente já sabia isso. E, pô, acho que cada fase é uma fase da vida. O Emílio falou isso. Foi muito, muito bom. Eu tenho outros projetos. Eu sou apaixonada por esse programa. E é muito legal. Eu acho que a Sabrina tá indo bem. Eu acho que como a Joana fez, como teve... Quem fez antes da Joana? Aquela... Que tinha um apelido? Patileiro. Eu acho que é uma... Cada fase é muito fácil. Não dá uma... Não dá uma pergunta nenhuma, Mariana. Sim, senhora. Se você gostou de trabalhar com o Otávio Nikita, e por que você parou de trabalhar com ele? Cara, foi legal trabalhar com o Otávio, mas o horário do programa é complicado. Posso... Toma, Lucas. Toma. Toma. Toma, Lucas. Toma, Toma. O horário do programa é complicado. Tipo, vai ao ar às vezes duas da manhã e eu era repórter dele, o Otávio é uma pessoa querida. Mas é uma tarde de dia que você faz? É, não, não. Mas estou falando que o horário que o programa é assistido. Quase nunca é esse horário que as pessoas estão dormindo, entendeu? As pessoas estão... É muito tarde. Trástico, né, Boa? Pô, adoro o Otávio, uma pessoa super querida, super fofa. E meu contrato acabou em dezembro, quando a Marlene ia entrar, e a gente não renovou. E agora é isso. Ninguém assistia, né? Não é difícil de duas horas da manhã. Quem que vai assistir? Ah, não sei. Tem que perguntar pra ele. Não, não sei. É um traço, né? Não importa. Ah, não sei. Vergo, por favor. Eu assisto, eu assisto. Ah, a gente tem insônia, né? Ficar zapeando a TV até tal. Acho que não tem coisa melhor pra fazer. Não, é. E o Bonipó, né? Eu preferia a Monique Evans. Eu vi uma matéria que ela tava aprendendo a surpar com a... É, com a Viviane Bordinho. Foi muito legal e tal. Alô, Jovem Pan. Paulista Parupa comentou as outras. Alô. Quem fala? É o Luciano. Pois não, Luciano, de onde? De Mongaguá. Mongaguá. Você tem alguma pergunta? Eu tenho. Pois não. Eu teria até duas, né, meu marido? Duas, é. É, eu tenho. Então, vamos fazer. Eu queria saber se além desse negócio aí que ela tá no futebol, se ela tem alguma outra coisa em mente, né, pra se fazer no futuro. Porque, fala sério, você trabalha com o Cajuru, né? Não, mas eu não vou trabalhar com o Cajuru. E, assim, eu tô super empenhada nisso desde dezembro. Uma coisa que eu tô estudando. Tô completamente apaixonada por esse universo. E não fico pensando daqui a 10 anos. Eu quero ser feliz agora, com honestidade, sem machucar ninguém. Tô fazendo o meu trabalho. A gente sempre tenta fazer as coisas na vida. Algumas dão certo, outras não. Já tentou ser. E filme pornô não rola, não? E o quê? Filme pornô não rola, não? Pô, bicho, não é a minha, cara. Juro. Alô. Alô, Jovem Pan. Quem é? É Felipe. Felipe de onde? São Paulo. Pois não, Felipe. Eu queria perguntar aí pra Mariana. Queria... Na verdade, perguntar não. Queria falar pra ela. Acho ela bonita pra caramba. Queria desejar sucesso aí pra ela. Gosto muito dela. Muito bonita. E que ela não desse negócio de idade, não, caramba. Vou mais que ela tenha 32 e não tá bonita pra caramba. Não, tem 32, não. Pera aí, não me envelhece. Isso aqui abram minhas pernas. Eu vou fazer 30 a mês que vem. Gostoso. Alô. Alô, Jovem Pan. Alô, Jovem Pan. Alô. Alô, Jovem Pan. Oi, Emílio. Quem é? Sou eu, Carmelo. Ô, Carmelo. Carmelo, tudo bom? Mariana? E aí, beleza? Lembra de mim? Claro que lembro, tudo jóia. Eu fui embora do programa sem dar uma palpada. Foi triste. Foi triste. Até hoje eu sou curioso. Sem dar o quê? Uma palpada. Uma palpada, porra. Caramba, que grita. Uma palpada aonde? Eu sei, cara, tô ligada. É uma palpada. Pergunta, Navarra. Você tá casada, Mariana? Tá solteira? Cara, eu não tô casada, eu tô solteira, mas eu tô feliz como nunca, aproveitando a vida aos 30 anos. Realmente desfazem isso. O que é? Nem namorado? Feliz é o quê, assim, quando fala? Eu tô feliz. Tá namorando? Não sei se eu tô namorando. Tô feliz, tô curtindo a vida, tô vivendo, tô feliz. Olha, o cara tá quebrando minhas pernas, né, filhada. Só um atento aqui. Robert. O Otávio Mesquita aqui, ó. O Robert ligou. O Otávio Mesquita aqui, ó. Agora o Benco vai te entender com ele. Tá na linha. Já quer aparecer, já. Olha lá. Ô, Mariana. Oi. O Otávio Mesquita aqui. Ele não se contenta com o programa dele lá do braço. Aí quer ligar pra cá. Tá vendo isso? Quer aparecer. O Carmelo tá na linha, coitado. Tá, mas Carmelo, não vai falar agora, não. Deixa eu falar uma coisinha rapidinho. O Poxa tá muito amigão. Não tô nada. Tá muito amigão. Não deixa eu nem falar como é que eu vou tá meninão. Então faça a pergunta. Oi? Capuco, Vareto. Vai lá. Ô, Mariana. Oi. Eu queria te dar o e-mail da minha banda. Posso te dar o e-mail? Ah, vai te catar. Oi, Milho. Oi, Milho. Eu vou fazer o seguinte. Não, não. Eu preciso tocar música aqui, isso que não é um programa. Deixa o Poxa falar, pô. Por favor, vamos. A mulher tá tocando. Ó, o espírito do Vesgo. Não, não. Eu vou agora, peraí. Daqui a pouquinho... Eu tô sem a linha aqui. Daqui a pouquinho a gente volta. 0,8179. Corre aí. Esse é o pânico. Te levar. Onde mais do que nunca. Aqui na Jovem Bar. 0,8179. Não, o Vesgo. O repórter Vesgo continua aqui. O Vesgulino. Eu adoro a Mariana. Ele quer beijar você, Mariana. O que é? Beijou ontem. Ele quer. Alô, Jovem Bar. Alô, Emílio. Ó, quem tá aí, ó. Ai, meu Deus. Eu nunca fiquei tão feliz de falar com vocês. Amanda. Amanda do Capólio. Eu adoro a Amanda, viu? Amanda do Capólio. Ai, tô bom feliz. Você é linda, viu? Ai, obrigada. Eu te amo, Vesgo. Olha lá, ó. Como os feios. Você não vai repetir as perguntas do Vesgo, né? Você não vai... Não vai repetir. Faz uma coisa nova, velho. Não, Vesgo. Ela me copiou. Hã? Ela me copiou. Você que me copiou. Não, você. Eu não. Na verdade, você copiou ela. Eu copiei, não. Copiou a Amanda. Eu não. Eu já era ouvinte aqui desde 93. Mas você não fazia isso. Mas eu não fazia a mala. Claro que fazia. Silêncio. Não fazia nada, não. Muita confusão. Vai para o inferno. Os dois são loucos. Pergunta para a Mariana. Eu queria saber se ela continua com essa busca, essa insaciável pela fama, que ela até namorou com aquele Marcos Paulo, né? É, Mariana? Diretor? Tudo bom, Amanda? Tudo bem, Mariana? Por que você não veio hoje aqui? Não, porque eu tive dentista. Ela chora quando ela vem aqui. Cara, eu não tenho uma busca insaciável pela fama. Eu tenho uma busca insaciável em ser feliz e me realizar. Você pegou aquele filme do Jim Carrey, sabe? Qual deles? Aquele, aquele que ele é vigiado. Você quer ser vigiado. Fala com propriedade. Você vai falar alguma coisa, fala o nome do filme. O Todo Poderoso, Truman Show. Truman Show, muito obrigada. Show de Truman. Você quer ser famosa, né? Pô, eu quero ser feliz, cara. Não, meu, e os seus projetos? Projetos eu não tenho nenhum, né? Lógico. Essa eu já fiz, lá é outra atividade. Eu não sou recalcada. Eu sou feliz. É outra pergunta. Você conhece a Amanda pessoalmente? Não, eu vi umas fotos de quando ela veio aqui, bonitinha. Ela é bonitinha. Ah, né? Tá bom. A foto tá clínica. Dez vezes mais você. Cara, esse vego tá muito arregão, né? Vai, pergunta. Tá muito baba-beijo. Vai, caralho. É, repórter baba. É, ele tá puxando o saco da Mariana e o gosto da pessoa dela. Não, eu já falei tudo que eu tinha que falar, agora eu quero beijar. Você vai beijar uma vez, Mariana? Claro. Vai beijar? Eu tenho espelho de coxinha. Deixa ele sentar aí, ó, Sabino. Com licença, você pode, por gentileza, trocar de lugar com... Leva o fone, que ele tem fone. Leva o fone. Vai lá. Mas você tá cheiroso, né? Porque esse terno você usa todo dia. Eu quero ver que você tá aí. Fala assim do terno. Deixa eu ver se você tá cheiroso. É o mesmo terno do Nelson Rubens. Isso. É o terno que eu dei pra ele. Cuidado com o Nelson. Não, o terno não tá cheiroso. Meu Deus. Não, eu tô. Atenção. Credo. O sabão de coco. Vai beijar? Lógico. É a trilha, a trilha. Você acha que eu não tenho espírito esportivo? É agora ou é no final do programa? É no final do programa. Mas hoje é meu isso. Eu vou só beijar ele. Gêmea não. Gêmea não siga. Não, Gêmea não siga. É só beijar ele, né? Só beijar ele. Agora? Fala aqui agora. Você vai beijar de língua? Não, de língua não. Não, de língua não. Tem que ser de língua. De língua é muito íntimo e pessoal. Legal, mas finge que isso é que é íntimo e pessoal. Não, de beijar ela mesmo. É uma coisa feliz do meu jeito, mas... Pô, você tá pegando outra rádio. Vai lá. Eu vou falar uma coisa pra você. Ele vai churrascar e não usa fio dental. Exatamente. Ele deve ter um churrasco de um. Ele deve ter um picão mesmo. Ele coloca a dentadura dos outros na boca. Você vai ficar saindo pior do meu jeito. Atenção. Eu acho que a Mariana dá um escoete na boca. Nesse momento, o repórter Vesgo, no programa de rádio, beijando Mariana Kupfer na boca. Vai logo, pô. Olha, Mariana, muito obrigado por você ter vindo. Obrigada. Sucesso pra você. Obrigada a você por ter me chamado. Não, não fui eu que chamei. Obrigada pra quem me chamou. Quero mandar um beijo pros meus amigos do Cruzeiro, do Santos, do São Paulo. E, Mel, falar que esse programa é tudo de bom e mandar um beijo pra todo mundo que tá ouvindo a gente. Pro Rodrigo Paiva, que é um fofo. Pra todo mundo que tá ouvindo a gente. Parabéns. Rodrigo é o assessor da Seleção e do Ronaldo. Muito bom. O cara sabe tudo. Muito bem. Então é isso. E o gemido? O gemido. Ai, não, não, não. Não, não, não. O gemidinho, seu gemidinho é clássico. Não é, eu ouvi, ela pediu pra apagar a luz. Clássico. Ela ficou tímida. Sabrina, não, o gemi. Sabrina é ruim pra gemido. Então apaga a luz. Não, não, não. Não, não, não. Apaga a luz. Vai, olhos nos olhos. Pra você, ninguém dá sem olhar oito anos sem trepar. Não, não, pra mim não. Pra mim, só pepela. Eu sou um cara fiel. Vai. Se eu olhar pra ele, eu grito. Não, 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 não. Vai lá, Mariana. Não me engana não, tá atrasada. Vai, quebra essa. Então solta a música. Eu chamo às duas horas. Vai. Vai lá, lá, lá. Ai, gostei. Boa, Mariana. Olha o fone, olha o fone. Olha o fone aí, olha o fone aí. Olha o fone aí, olha o fone aí. Olha o fone aí, olha o fone aí. Espera a carinha no chão. Que bom. Tá tudo louco.